Sete Aguiana e o Forró Praia Doce cabana two on two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Esse é o repertório novo do Viano Menino Vamos simbora, Estúdio R A qualidade do sucesso Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana two on two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Se a pegada mais seguro Alguém do meu paraíba Vamos simbora a boca A sedes do sertinho de Goiânia Alojando gravações Maredão Jonas Motofestas Salve É show papá Vamos simbora São repertório novo Viana menino Aqui só tem sucesso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se enganou Doite do meu lado Fico aqui Imaginando Como eu pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Se a pegada mais segura Do ralino meu paraíba Vamos simbora dançar Porra Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se apaixonou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Como eu pude cair Nessa farsa De amor Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Minha paixão não é você Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Vamo simbora Vamo simbora Limpel com C10 Vamo simbora Leonardo C10 Vamo simbora Minha galera massa Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Que o que eu tá fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. P.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta P.S. Hoje eu ganhei alta Não sinto mais Sua falta Daquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta P.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta O sextão Supermercados Alô Maurício Vidas Vamos embora Tamo junto Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Te prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar seu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro que não estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixe com o meu A sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Vamos embora Da noite e me sinto cansado E me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo Te amando Vem Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixe com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixe com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo Sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí Sozinha E tome shot E tome shot Eita porrozão Eita porrozão Vem Pensando bem Vocês se merecem A sua história Não vai acabar Vem Pois aqui se faz Mas aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Então agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Cala boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Pra onde que eu errei Ingrata Pensando bem Vocês se merecem A nossa história não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Então agora eu vou ligar pra ela Tá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Cala boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Cala boca a coisa estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Ingrata Um abração especial Meus parceiros Doutor Antônio Alô vereador Zé Marques Vamos embora dançar Porra ao menino Vamos embora de mais sucesso É bom demais, Júnior Arrocha, mamãe Vamos embora, Matheus Gravações Alô Alexandre Madeira Do porra da parceria Goiânia Goiânia, pé É show, papá Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Pai novinha Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Vai não vim, vai não vim, vai não vim, vai não vim Vai não vim a da pavela, o ritmo é se aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho de papai Sete aqui, olha aí o meu, morra, vai mim Alô, paredão Jonas, motopeça Vamos segurar meu variador potência Esse é o que é Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou De vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou De vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou De vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou Sentou de vez, pediu pra eu relaxar, eu relaxei, gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou Vamos embora meu porra pra mim Esse é o repertório novo do Viana Menino Vamos embora nessa porra Essa menina é um problema Ela é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Mente pra mãe e também pro pai Bota outra roupa pro baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Olha na gata e fica bom Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai abalar no paredão Mexe a raba, mexe a rabiola 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 Se apega lá, vai segura no rolo do meu paraíba Vamos embora nessa porra Essa menina é um problema Ela é cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga Mente pra mãe e também pro pai Bota outra roupa pro baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje é legal pra ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Mexe a rabiola Mexe a rabiola Capa lá gostoso Até o chão Mexe a rabiola Mexe a rabiola Mexe a rabiola Mexe a rabiola Capa lá gostoso Até o chão Vamos embora Júnior Gravações Calou ali, é o concedente Vamos sim, bota pra descer É show, papai Tiago Viana e o Elfo Porra Prime Esse é meu repertório novo Vamos simbola curtir e dançar É ao fim Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Vamos simbola boca c10 É o certinho de Goiânia Vamos simbola, Cleiton c10 Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Paga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Paga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá, te conquistei, novinha, novinha, novinha Ei, larga, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho, porque eu sei que tá afim Já tô chapando, qual é a sua? E me falou, foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá, eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Te conquistei, novinha, pode pá Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Vamos embora, Alexandre Madeirada Esse é o cara do forró da parceria Em Goiânia, Pernambu Largada Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Com o querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largada Tô largada das traças Onde do sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largada das traças Onde do sentimento Que nunca se acaba Acrescendo as garrafas Oh, 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 ooo A falta de você Ter vida não ameniza Oh, 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 ooo Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Pode do sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Isso é Tiago Viana e o meu corra vai A pegada mais segura do ano do Paraíba Vamos embora a boca, cedeis Alô, Cleide, cedeis Olha os gravações Mateus Gravações É o Viva e Mais Prepara que eu cheguei Papá Isso é Tiago Viana e o meu corra vai Salve Olha eu nasci e me criei do ombro do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Vivia corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei do ombro do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela É show papai Primeira vaquejada, mas não pode deixá-la de lá Eita porra Ei, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda e foi pesado de estalar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe sem beijar gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mano e solta o som Ei, 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 boiada Saiu o cavalo, aquele começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Saiu o cavalo, aquele começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda e foi pesado de estalar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe sem beijar gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mano e solta o som Ei, 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 boiada Saiu o cavalo, aquele começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Saiu o cavalo, aquele começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Me dê papá São rios demais É Thiago e Ana E o Porro Prime Música 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 Legenda Adriana Zanotto